Está na altura de falarmos da nossa notícia bizarra de hoje, que é uma notícia espetacular, que nós descobrimos, que na França, na Bélgica, o professor é francês, mas é na Bélgica. Na França. Na França, eu ia dizer na França. Eu gosto de dizer na França, no Paris de França e na França. Em França. Não, em França não, eu digo na França. Há um setor de matemática que usa, isto é, você não vai estar ouvindo sempre, que usa como argumento para o pessoal ficar calado nas salas de aula, a cena de, o aviso de, se vocês não se calam, eu faço spoiler sobre o Game of Thrones. É verdade. Pumba! Pumba! E toda a gente, isto resulta. E calmo-se. Pelos vistos. Isto resulta. Ele já leu todos os livros e cada vez que está a haver muito barulho, ele começa a escrever no quadro. Veja lá, se eu quero que vocês... Exato. Em vez de dizer isso, ele passa logo a ação. Ele começa a escrever no quadro nomes de personagens que já morreram mais para a frente do que está a dar na TV, que aquilo ainda vai na terceira série, mas os livros já saíram. E ele já escreveu, já escreveu alguns nomes e a reação foi de tal maneira forte para quem não queria receber spoilers que o pessoal está mesmo calado nas aulas. Acho que é o único sítio no mundo onde se está a aprender matemática na atualidade. É nesta cena. Muito bom. Saiba mais. Spoilers. Disto é qualquer coisa. Entretanto, temos vídeos da net. Ah, é? Tchau. Tchau.